O que é? Um feitiço de ocultação? Mitter, consegue sentir? A magia que ela usou. O que quer que seja enganação, ela só quer nos despistar. Como eu suspeitava, ela não é bruxa. Não brinque comigo. Uma bruxa de verdade desfaz os laços que atam à ordem das coisas. Ela pode acender uma chama e parar um sino que toca. Para evitar curiosos. Eu esperei muito tempo por você, Diana. Mas seu pai era Tecelão. Ele sabia que você seguiria os passos dele. Sente a magia dele em mim, mas raramente são homens. Ele era um Tecelão autodidata, Susana. Eu consigo ver os últimos fios do feitiço de amarração dele. Como um tecido meio embaralhado. Enxergue a sala com sua visão de bruxa e me diga o que vê. Seleciona e molda algo novo. É assim que a Tecelão cria feitiços novos. Cada elemento tem seus próprios fios. Então, temos que descobrir o seu elemento. Eu trouxe o Aros. A Marjorie, a Terra. Lise, a Água. E Catherine, o Fogo. No Círculo das Bruxas, compartilhamos nossos poderes elementais com você. Esse espaço é seguro e sagrado. Esse caminho é fechado ao mal. Rebeca, está aí? A Dayana precisa de nós. Deixe o poder atravessar você. Esse caminho é fechado ao mal. Rebeca, eu não consigo ouvir. Oh, meu Deus, está funcionando. Rebeca. Rebeca. Não vai. Não, não. Não. Há feridas profundas aqui. Conduza meu espírito guia e me ligue à pessoa em meus pensamentos. Rebeca. Querida, é você? Sim. Eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda. O livro, sabe como está ligado à Dayana? Não, não, não. Não, 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 não. Espera, 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 espera. Volta aqui. Não! Turma. Agora. Calminha. Não precisa ter medo. Isso é uma surpresa. Este espaço é seguro e sagrado. Este caminho é fechado ao mal. Conduza meu espírito guia e me ligue à pessoa em meus pensamentos. Este espaço é seguro e sagrado. Este caminho é fechado ao mal. Conduza meu espírito guia e me ligue à pessoa em meus pensamentos. Rebeca, o que está tentando nos dizer? O que sabe sobre o livro? Sa... Meu Deus. Rebeca. Droga. Conduza meu espírito guia e me ligue à pessoa em meus pensamentos. Rebeca. Rebeca. Querida. Não posso ajudar você. Não. É a Dayana que precisa de ajuda. Estão tentando entender o livro. Está em perigo. Ele quer a página. Traga de volta. Nunca. Me dê... a página. vai para o inferno. E ela vai se vingar por mim. Filhotes. Nunca deviam se afastar da manada. Durma agora.